Meu Anjo Azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela que nunca mais voltou Cris, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho forte logo o anjo meu? Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Em que lua vai voltar? Em que sonho forte logo o anjo meu? Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã No princípio foi apenas fantasia De uma noite de verão Nessas noites em que a gente sai à rua Procurando distração Nesses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele e a música no ar E os sonhos e os desejos enganam a solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção No teu jeito, teu perfume, teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Solidão A gente acaba num abraço Não precisa nada mais Não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite A noite que acabou no amanhecer Não foi só um encontro que se esgota no prazer Você foi dessas coisas Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer Meu mundo mudou Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que meu amor Parece que a vida não quer mais viver Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou Você tomou conta do meu coração 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 Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens, tu vens Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus pais Eu também Payi, eu tô um sussurro O arão das luzes não consigo ver ninguém Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê O seu retrato na parede só me faz chorar Enquanto eu com sua foto vivo a recordar E sempre quando eu olho nela parece dizer Que por toda minha vida na distância eu vou sofrer Ainda vejo lá no quarto a cama solitária E posso imaginar seu corpo sobre a mesma cama A cama que acendeu a chama que espalhou fogo Deixando o braço aqui o passado que se apagará No fim Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem Trezentas e sessenta e cinco noites que você não vê Foi Deus que fez o céu Por todas as estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que brateia minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Somente para amar Foi Deus Foi Deus que fez o céu O ancho das estrelas Fez também Fez também Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sobra Que sobra Que sobra os o attack que sobra os teus cabelos Foi Deus Que sobra os teus sangue Foi Deus que fez o aobalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi, foi Deus Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Com pintado e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio até o lugar pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra plantar Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter Eu queria ter na vida simplesmente Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A plaga de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegs e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você matou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Eu gostava tanto de 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 você Tanto de você Eu gostava Eu gostava Eu gostava Tanto de você Eu gostava Meia noite no meu quarto Ela vai subir Posso passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina veneno O mundo é pequeno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você 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 Yeah, 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 yeah Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina veneno Menina veneno Yeah, yeah, yeah Menina veneno Menina veneno Menina veneno Yeah, yeah Menina veneno Menina veneno Menina veneno Yeah, yeah Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Vai ver esse ano, tá? E nem vai ver esse ano, tá? Nossa, nossa, nossa... Oh... Oh... Meu amor... Oh, meu bem... Volte... Volte... Se você voltar E o sol bater numa janela Se você voltar E as sombras forem embora Haverá sempre um claro de você Meu amor... Volte... Eu espero... Ainda há lugar pro nosso amor... Ainda encontro em nossas mãos E luz intensa de brilhar pelos caminhos Volte... Volte... Eu espero... Meu bem... Iremos à praia E até a areia escreverá seu nome E não diremos nada nem nada O mar é grande e bom E o meu amor maior Mil noites frias estivemos sós Você distante E eu perto de mim Mil anos juntos amarenos Sei... E o céu que nos mandou as vidas Pediram a mim um bom beijo seu Volte... Eu espero... Vamos embora... Embora... Embora em busca de nós Vamos sair... Sair para o nosso amor E quando ele chegar Só Deus... Coisa melhor... A Deus dá... Meu amor... Meu amor... Meu amor... Meu bem... Volte... 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 Eu espero... Volte... 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 Amém. Hum, mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, minha cara pra quê Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Hum, cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Uh, cuida bem de mim Uh, cuida bem de mim Uh, cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Por quem ninguém vai dormir Nosso sonho Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja sua sombra Por onde você for Para refletir no chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço Me abrigar do frio, no calor Do seu abraço Deixa que eu lhe mate de prazer Deixa que eu acabe Minha sede Na tua boca Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixa que eu pense o que eu quiser Fique calada Não diga nada Não diga nada Deixa que eu te leve Por caminhos Que só eu conheço Deixa que eu esqueça De voltar Para o seu começo Para o seu começo Deixa que eu seja Deixa que eu seja Até seu sonho Sua realidade Sua fé Sua fé Sua crença Sua lei Sua verdade Deixa que eu lhe coma Com os meus olhos Como se fosse então A paixão A paixão Que entra e devora Um coração Pra que eu me alimente De você Até de cor Deixe que eu seja Deixe que eu batize A minha vida No sal do teu suor Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não diga nada Deixe que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não diga nada Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixe em saudade nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Se você ainda quiser Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Do seu jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, teu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Teu corpo suave de hortelã Amém. Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 Ah, ah, ah Procuro triste compreender Um ano é muito sem você Não posso apenas te deixar Eu sem você não sei ficar Sem ter você não sei ficar O tempo passa e minha vida Não tem sentido sem você Eu peço, espere e voltarei Eu sem você não ficarei Sem ter você eu morrerei Te escreverei Que amor você me escreverá Não importa o tempo Nada vai nos separar E mesmo em sonho Te amarei sem te deixar Eu sem você não sei ficar Sem ter você não sei ficar O tempo passa e nós te amo Eu sem você me sinto estranho Te vejo sempre junto a mim Será o mesmo com você Ou estarás melhor assim Te escreverei E amor você me escreverá Não importa o tempo Não importa o tempo Nada vai nos separar E mesmo em sonho Te amarei sem te deixar Eu sem você não sei ficar Eu sem você não sei ficar Sem ter você não sei ficar Te escreverei E amor você me escreverá Não importa o tempo Nada vai nos separar Te escreverei Te escreverei E amor você me escreverá Não importa o tempo Nada vai nos separar Se escreverei, amor, você me escreverá Não importa Não importa Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Casamos Casamos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Distante de tudo As luzes acessar agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Te amo e como te quero Me deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos Formando um acorde maravilhoso que nunca mais pude esquecer Recordo essas imagens cheias de carícias e sussurros Quanto sinto e quanto te quero Me deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos Tudo se acabou Tudo se acabou Como tudo acaba Quase sem querer Igual ao rio que se perde no mar Não, não foi culpa tua nem minha Por causa desse bobo orgulho Perdemos mil coisas boas Mil coisas boas Hoje tenho tempo Tenho todo o tempo do mundo E quanto mais penso Mais te adoro E te desejo Tudo porque te amo Eu te quero Como te quero Como te quero Me deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos Me deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos Quando tu partiste Me deixaste o calor de nossos corpos juntos Me deixaste o teu olhar triste aqui dentro de mim Tu estás longe Mas posso dizer que ainda vives aqui Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes que chorei Tu muito além, longe daqui Tu que sabes quanto eu te amei Tu que sabes quanto eu te amei Sei quando a saudade dormir, sei cada beijo que eu dera dizer, em homenagem a ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei. Tu, muito além e longe daqui, tu que existes para mim. Tu, que sabes que nunca poderia achar alguém igual a ti. E muito além, muito longe daqui, tu esperas por mim. Onde estiver, o que fizer, tudo vai dizer que estás em mim. Amor, amor, amor... E, cedo ou tarde, ao teu lado estarei. E esta dor esquecerei. Cada segundo que sou infeliz, mas me aproximo de ti. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei. Tu, muito além e longe daqui, tu, tu existes para mim. Tu, muito além e longe daqui... Há um brilho de faca Onde o amor vier Onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Voam em o coração Não existe saudade mais cortante E quem há de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante de mulher O passado de volta No semblante de mulher No semblante de mulher Não foi o fim E o fim A vida E o fim Assim E o fim O fim O fim E o fim Amém.